Música STJ nega pedido de liberdade a ex-gerente da Transpetro preso na operação Lava Jato José Antônio de Jesus foi preso preventivamente na operação Lava Jato em novembro de 2017 por decisão da 13ª Vara Federal em Curitiba Posteriormente foi condenado em primeira instância a 12 anos e 6 meses de reclusão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro Na sentença, o juiz fundamentou a necessidade da manutenção da prisão preventiva especialmente na gravidade dos crimes e no fato de que os mais de 7 milhões de reais desviados ainda não haviam sido recuperados O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou um pedido de habeas corpus ratificando os fundamentos de primeira instância A defesa então entrou com recurso em habeas corpus no STJ e pediu em liminar a revogação da prisão preventiva ainda que mediante aplicação de medidas cautelares alternativas A vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura no exercício da presidência entendeu que não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da liminar neste momento O mérito do recurso em habeas corpus será julgado pela 5ª turma ainda sem data prevista O relator, assim como nos demais recursos relativos à Lava Jato será o ministro Félix Fisch Música 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 Música